Na coletiva de hoje, Júlio Rondinelli, nosso executivo de futebol, o Thiago Carpini, nosso treinador e também o nosso presidente Fábio Pizamilho. Fábio, boa noite, por gentileza, com a palavra. Boa noite, pessoal. Como já todos imaginam, venho aqui para poder anunciar que a gente conseguiu, depois de algum tempo de negociação, a prorrogação do contrato, até final de 2024, do nosso treinador. A gente fica muito feliz, negociamos até ontem, foi alguns dias de negociação, mas deu tudo certo e a gente está muito feliz. Esse trabalho do Thiago, trabalho muito positivo que temos se mostrando, um trabalho de topo de tabela, um trabalho de organização, um trabalho que é dentro e fora de campo. Então, como diretoria, acho que a gente merece, o clube merece esse trabalho e acho que também a gente fica feliz que o Thiago comprou a nossa ideia e comprou a ideia do tamanho do Juventude e escolheu continuar com a gente. Então, só queria fazer essa introdução e agora entrego a palavra para o Júlio e para o Thiago para a gente poder continuar com essa coletiva. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. O clube demonstra uma satisfação incrível, como o presidente falou, relacionado ao trabalho, ao comando técnico da equipe, ao comando técnico do clube, à locomotiva do projeto Juventude, que é o futebol profissional, conduzido pelo Thiago. E, como o presidente disse, há a prorrogação, até porque o contrato do Thiago terminaria no final da Série B, e a prorrogação, o entendimento das duas partes, que o Juventude é muito importante hoje na trajetória do Thiago e o Thiago também é muito importante para a sequência do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente vai até a última rodada buscar levar essa equipe novamente para a Série A. Então, é com muita satisfação. Somos companheiros e colegas diários de trabalho, fico muito satisfeito em poder tê-lo com a gente. Eu sei que é uma satisfação da torcida, da imprensa, e que realmente, como o presidente disse, o trabalho de excelência, de topo de tabela, será conduzido até o final do próximo ano pelo Thiago Carpini. Irmão, mais uma vez, parabéns pela tua escolha, pela tua opção de continuar, de prorrogar. O Hugo, o Dr. João, dois parceiros que colaboraram também para que fosse construído esse projeto. E o Juventude ganha muito, assim como eu tenho certeza que você ganha na tua carreira. Parabéns. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, acho que eu poderia enumerar aqui o presidente, a diretoria, Júlio, que é um amigo particular, um cara que eu tenho muita confiança. Eu poderia enumerar várias situações que me fizeram pesar essa decisão. Desde o início da minha apresentação, aqui, acho que no primeiro dia eu falei que eu acredito muito na continuidade, eu acredito em começar e fechar um ciclo. Acho que o Júlio é testemunha disso no Água, ali na oitava, nona rodada. Nós tivemos inúmeras situações para poder abandonar o projeto e nós fomos até o final e nós fizemos a final da competição. Então, eu acredito, não acredito num acaso, acredito num propósito. Sempre que eu puder, claro que eu não vou dizer que nunca, em algum momento pode ser que aconteça uma interrupção de ciclo de ambas as partes. Isso é natural do processo. Eu fico feliz pela confiança da diretoria, a confiança do Júlio, de vocês, dos torcedores, tantas manifestações de apoio, de carinho, para que nós continuássemos esse projeto. No início, fardado ao insucesso da maneira que nós encontramos o clube no início, mas eu sempre falei que o que nós temos de melhor aqui no clube são as pessoas, as pessoas que fazem a juventude. Então, talvez enumerando aí, eu poderia colocar diversos fatores, mas eu queria falar primeiro do torcedor, do carinho, da maneira que eu fui recebido na juventude em Caxias, da seriedade do trabalho dessa diretoria. A gente está se conhecendo agora, dia a dia, o presidente, todo o respaldo do comitê. Eu vejo o esforço de vocês para manter essa, como eu falei, a locomotiva funcionando. Eu só estou à frente dela, mas eu estou muito bem respaldado. Então, obrigado a todos pelo apoio, pelas mensagens de carinho. Eu acredito muito nessa continuidade, eu acredito muito nesse projeto. Claro que a gente trabalha por situações como algumas que têm acontecido na minha vida. Graças a Deus, eu sou grato a isso, mas eu também preciso ser grato à juventude, que tem me dado a condição de me colocar nessa prateleira. Eu acho que, em algum momento, esses objetivos de voos maiores na minha carreira vão acontecer o trabalho para esses momentos, mas acho que com prudência, com calma, com os pés no chão, de degrau, sem queimar nenhuma etapa. E eu estou muito feliz aqui no clube. Então, acho que todos vocês, a imprensa, a torcida, a diretoria, todas as pessoas que fazem a juventude, acho que nesse momento nós temos 12 decisões. e acho que esse assunto do comando, né, Capim, sai, fica a proposta, tem, não tem. Nós vamos até o final, nós vamos até o final. O contrato foi prorrogado já ontem, nós finalizamos a noite, não é, presidente? Então, que todos que fazem parte da juventude, que gostam verdadeiramente desse clube, assim como eu aprendi a gostar, canalizem as energias para o futebol, para as nossas decisões, para a nossa reta final, para aquilo que precisa ser feito, para que nós possamos lutar, pelo menos até o final, pelo objetivo maior, que é recolocar a juventude na elite. Então, obrigado mais uma vez pela confiança, obrigado, Júlio, amigo de outros tempos, Júnior. Então, sem dúvida, isso também pesou para a continuidade. Muito bem. Parabéns, professor, pela renovação. Inovação, e até para trazer o que chegou para o senhor do Cruzeiro, o que chegou também dos outros clubes que tentaram levar o senhor para jogar neles. Matheus, como o Carpini disse, nós trabalhamos juntos desde maio de 2022, e no final do ano passado tiveram algumas possibilidades do Thiago sair do clube onde a gente trabalhava, ele não saiu, a partir da oitava, nona rodada do Campeonato Paulista começaram a ter. Então, assim, muitas vezes a gente, a vinda dele para o Juventude, ela foi até um pouco desgastante para a gente desenhar a vinda dele para cá. E a partir do momento que ele assumiu esse compromisso aqui, a gente tem um ditado no interior de São Paulo que fala que pega o touro na unha, né? Então ele pegou na unha junto com a gente. Então só vai largar isso aí na 38ª rodada, com o Juventude novamente na Série A, que é o nosso objetivo principal. A sequência para o ano seguinte envolve um planejamento para o Campeonato Estadual, onde o Juventude tem que figurar no topo da tabela também, um planejamento para o Campeonato Brasileiro do ano que vem, que todos nós estamos trabalhando para ser a Série A. Então quando você oferece um projeto para um profissional, você inicia, tem a parte intermediária e os objetivos. O que o clube espera dele está desenhado, o que ele espera do clube também está desenhado. Então a responsabilidade da direção, como ele disse, o carinho da torcida, a convivência com a imprensa, que vocês acabam cobrando bastante, como toda imprensa ativa de grandes clubes como o Juventude. Então o convencimento não foi simples, mas a gente chegou a essa conclusão de que a sequência é muito boa para a juventude e para o profissional. E com relação às propostas, se eu começar a elencar para vocês, vai aparecer fatos isolados. Então eu procuro neutralizar com bastante energia e o mercado respeita muito o Juventude, as pessoas que estão aqui. Então que continue respeitando, seja o maior clube do Brasil ou outros clubes de fora do Brasil, que respeite o Juventude, como o Thiago está respeitando, respeitando a continuidade até o final dessa Série B e o planejamento para o ano que vem, que vai ser executado da melhor maneira. Ok? A única coisa que me deixa chateado nesse momento é não vir aqui anunciar essa alegria que a gente está sentindo. Estou um pouco chateado pela renovação. Estou muito feliz, mas estou chateado pelo resultado, que não é o que nós imaginávamos. Trabalhamos muito a semana para que acontecesse de maneira diferente, para que a gente pudesse mostrar para o torcedor o tamanho do nosso respeito, meu, do Júlio, de toda a diretoria, quanto a gente trabalha, principalmente dos atletas. E trazer para eles também o respeito, que é a continuidade, eu vejo dessa maneira. E a vitória. Então, o que deixa a gente um pouco chatear, o que faltou na noite de hoje foi a bola na rede. Mas, enfim, vamos enxergar o copo meio cheio, vamos valorizar o ponto. Daqui a pouco, se tivéssemos ali numa bola que nós tivemos um pouco de dificuldade, tomado um gol, teríamos uma situação como o Tom Benci e o Vila, nós estaríamos lamentando. E dois pontos contra o Tom Benci e o Vila, hoje era uma situação diferente. Então, o futebol é muito sim. Então, valorizar o conquistado e vamos para a privilegia. A reunião da privilegia. Tiago, além dessa questão do convencimento que o Júlio falou há pouco, você é um profissional que, pelo perfil, se demonstra como uma das principais alternativas no futebol brasileiro por ter se destacado no Agua Santa, por ter feito um bom trabalho lá e agora, no Juventude, repetindo, tirando o time da parte de baixo e colocando diretamente na briga pelo acesso. Os dirigentes do futebol brasileiro, é natural que pensem no Tiago Carpini como primeira opção a partir de agora. Então, o que de fato foi o mais importante, além da conversa com o Júlio, do presidente da relação com a torcida, do ambiente que se criou, em termos do teu nome aqui, para que você continuasse já pensando no futuro, no ano que vem, nessa temporada, aqui no Juventude. E para o Júlio perguntar também, além da palavra do Carpini, que é o mais importante, quais os mecanismos que o Juventude tem na proteção, além de estender o vínculo, se há alguma multa, já para passar um recado também para os demais integrantes do futebol brasileiro e dos demais clubes. Obrigado. Vamos lá. O contrato que nós fizemos inicialmente era um contrato que já nos dava uma boa segurança, com metas e objetivos. E não é basicamente chegar a um clube aqui e falar que quer contratar o Tiago. Não, a juventude tem os mecanismos legais, financeiros possíveis, para que protegesse, como um atleta tem a sua cláusula compensatória no momento de saída. O treinador também é praticado isso. Então existe uma obrigação para um lado e para o outro, que se fosse para o Tiago sair, a multa dele não era grande e a vontade dele pesou muito mais do que isso. E a continuidade do trabalho, como você falou, a palavra continuidade, tudo isso faz parte. O primeiro trabalho do ano foi muito bom. O segundo trabalho do ano, que é o juventude, vai ser melhor ainda. A gente tem 12 rodadas ainda para escrever uma página bonita, como está sendo escrita, e concluir com o resultado que todo mundo busca, que não espera. A gente busca esse acesso. Então existe uma boa proteção, pode ter certeza. Não trato de valores, não são assuntos que devem ser publicados, mas principalmente o interesse e o compromisso que o Tiago Carpini tem com todos aqui. É o que mais vale nesse momento. Eu acho que o que pesou realmente foi isso. Acho que o Júlio respondeu até a minha pergunta na dele, o compromisso que eu tive com os atletas, que eu tenho com eles. Eu lembro que eu brinquei com algum deles na saída do Rodrigo, eu falei, agora ninguém mais sai, só se tiver que chegar a gente para agregar. E alguns brincaram, começando por você, eu falei, vamos juntos até o final. e é uma coisa que eu não falei, em algum momento pode ser que aconteça diferente. Faz parte de um processo, de uma construção, como você falou, é natural que as coisas aconteçam. Acho que eu venho como um treinador dessa nova geração, assim como tantos outros bons nomes que vêm surgindo todo o tempo. É natural que tenha essa evidência. O Campeonato Paulista, o Água me proporcionou isso, a juventude mais ainda. Vai se tratando de outras prateleiras, de outros cenários, de outras regiões que você consegue chegar e mostrar o seu trabalho, colocar as suas ideias. E a maneira que todos recebemos as minhas ideias, começando de cima para baixo, da diretoria, do jogo das pessoas que fazem futebol, e as pessoas que realmente são importantes para mim, todos são importantes, mas principalmente os atletas. Uma coisa é você vender, outra coisa é o atleta comprar. Então, o meu compromisso com eles, eu procuro tratar muito na verdade, muito no olho no olho. Então, eu sempre preguei um discurso de acreditar, acreditar num propósito, acreditar na busca por um acesso, acreditar em coisas grandes, viver em coisas grandes. Algumas vezes eu vim aqui até dizer que a nossa conta ainda era pelos 45 pontos, mas internamente a gente sabia que isso era um desejo muito maior do que a permanência. Então, tudo isso pesou. Então, eu estou feliz e muito mais motivado. E uma coisa que é um desafio, acho que antes de fechar um ciclo da Série B, a gente precisa começar, isso é uma coisa que a gente já tem tratado, conversado, começar a planejar o futuro. Eu vejo que não dá para ser uma coisa distinta, agora, o gauchão, e Série B ou Série A, vamos ver o que nós vamos ter. Então, a gente precisa dar um start, sair um pouquinho na frente, a gente tem uns conceitos, uns comportamentos, alguns nomes que nós entendemos que nós podemos já começar a planejar o futuro. um time da grandeza do juventude, a terceira maior força do estádio, a terceira maior força do estado, ela precisa estar sempre, com frequência, pelo menos lutando para disputar a finais de campeonatos estaduais. Então, isso é um desafio que me moveu quando eu soube que desde 2016, nós não conseguimos fazer uma final. Isso é uma coisa que me motiva. Eu acho que sou meio... Eu tenho essa coisa de desafio quando todo mundo fala que não, eu falo, não, sim, vamos. Então, a gente até começa a assumir uma responsabilidade já para o ano que vem, mas claro que a gente vai trabalhar muito, respeitando todos os adversários. E antes da gente falar de campeonato gaúcho, a gente fala desse momento, mas claro que uma coisa está muito atrelada à outra. Então, a gente já tem metas para o futuro. Acho que quando você tem planejamento, você tem sonho, você pensa na frente, acho que mostra o quão feliz a gente está com essa decisão. Tiago, eu queria te apertar nas questões táticas e técnicas do segundo tempo, mas o carpinismo é tão competente que virou a pauta aqui, e já era o meu questionamento. Não, mas pode fazer. Não, virou, né? Tenho que perguntar sobre essa conquista que você tem de renovar até o final de 2024, porque a primeira pergunta que eu te fiz aqui no Jacone foi sobre como você encarava chegar em um clube que tinha tanta rotatividade de treinadores. Lembrei, verdade. Foram quatro nesse ano, acho que seis no ano passado, contando os interinos. Então, primeiro que você já... Você deu até um dado que tinha um período de cada um, não era uma coisa de ficar a cada dois meses. Eu dava dois meses a média. Eu lembro dessa pergunta. Pois é. Então, você está conquistando dois anos de contrato dentro do Juventude. Eu não lembro do Juventude ter feito isso, pelo menos recentemente, com certeza. Outra conquista. Óbvio que vocês não vão falar sobre isso, nem deve, mas eu sei que é a maior valorização de um treinador, talvez, da história do clube. E você está lidando aqui com gente que é muito pão duro. Os gringos, sobretudo o Fábio Pesanilho, é difícil de tirar dinheiro assim. E brincadeiras à parte, eu sei que o salário não é ruim. É o maior salário que o Juventude já pagou. Eu até gostaria de saber isso do Fábio, porque me parece óbvio que seja o maior investimento do Juventude em um treinador, pelo menos recentemente. Essa é outra conquista. E a terceira. Os treinadores falam muito em ter tempo de trabalho. E isso no Brasil praticamente não existe. E você está conquistando isso dentro do Juventude, ter dois anos para montar elenco, para pensar exatamente o que vai ser feito, não só agora, como depois. E aí a minha pergunta é exatamente essa. É essa conquista, essas três que eu citei, daqui a pouco elas compensam a questão de ir para uma Série A imediatamente com um salário muito maior e correndo risco de daqui a dois meses voltar a estacar zero? Então, sem dúvida compensa, né? Porque a convicção naquilo que a gente está fazendo, eu acredito muito na continuidade, já falei isso em alguns momentos, que o treinador, a classe, né? Reclama muito da interrupção dos trabalhos, mas, às vezes, na primeira oportunidade também deixa o trabalho e segue um outro caminho. Não é criticando quem faça isso, não porque agora não pode ser que eu faça também. Vou tentar pautar algumas coisas de maneira diferente, priorizar justamente isso que eu acredito em continuidade em projetos. A última vez que eu tive uma continuidade assim foi no Campeonato Paulista, que nós começamos o Paulistão no ano anterior, na Copa Paulista, e depois no Guarani, em 2019, quando eu assumi, que foi 19 e 20. Os outros trabalhos foram trabalhos só de competições estaduais, coisa rápida, começa a ficar bom, entender o que a gente quer, já está se encerrando, então isso é ruim. Então, isso pesou realmente de maneira muito, muito positiva. E a gente, dentro dessa competição, sem desfocar dos nossos objetivos, que é a busca pelo acesso, a gente já olhar para o futuro e planejar o futuro. Acho que é dessa maneira que se constrói. Se ver os maiores exemplos que a gente vê hoje, podemos citar um Botafogo do Rio, que caminhando a Passos Lagos para o título da CELA, foi um Botafogo que foi planejado no ano passado cheio de insucessos com o Luiz Castro, mas de uma continuidade que está colhendo os frutos esse ano. E a gente começou um projeto aqui onde a gente tem colhido os frutos desde o início. Fico feliz de quebrar essa meta, de a cada dois meses ter essa troca de comando. E a valorização, todas as que você falou, eu não tive. Não, não, não foi isso, não. Acho que dá para apontar mais. Ele veio para comer um galeto, eu não provei com galeto. Na verdade, assim, claro que a valorização, a gente sabe o esforço do clube. Claro que eu não vou falar em relação a esses detalhes, acho que é muito particular, mas claro que a valorização, o clube entendeu que era justo, jamais a gente tentou equiparar as situações que vieram externamente para isso, nunca coloquei a diretoria na parude, e a diretoria sempre foi muito pés no chão, capim? Nós temos uma situação que sempre é muito sólida, muito segura para o nosso compromisso, para a gente poder trabalhar com uma segurança. A valorização não é justa, mas é isso. Então, não foi nada também de muito... Foi, foi, existiu, claro, aconteceu, mas mais do que isso foi o desafio. E eu acredito, eu me encanto muito por essa questão de continuidade de trabalho, para eu criar identidade, para eu criar raiz, ainda mais para um treinador jovem como eu. É o maior investimento em treinador? Olha, provavelmente seja, mas acho... O que eu posso dizer? O Juventude, ele, no passado, ele teve sucesso quando ele teve continuidade. Às vezes não teve internador, mas pelo menos de base, de ideias, de time, de departamentos, de funcionários. Neste momento, a gente tem que pensar no apoio, no que está dando certo. Óbvio que nem tudo é perfeito. Isso a gente... A direção... Aí eu falo a direção como um todo, porque não é só o departamento de futebol. Acontecem problemas, que sim, a gente tem que pensar, resolver, mas a gente tem que olhar tudo o que foi feito, tudo o que está sendo feito e onde a gente está chegando. A nossa meta, sim, é o acesso, mas caso não venha, a gente tem muita coisa boa sendo feita do clube que a gente tem que manter. Então, vale esse esforço que a gente sabe que perto de outras instituições, ele pode parecer muito pequeno, mas que para nós, por tudo que a gente trabalha, tudo que a gente faz aqui, é muito grande. O Carpini achou que também é algo que ele reconhece, que o esforço que todo mundo, que toda... Sim, parte da torcida, parte de cada funcionário, parte da direção, parte de cada membro que está dentro da juventude, do esforço de fazer esse nosso clube grande e se manter grande. Esse, me parece, o projeto que acaba conquistando, pessoas que ou que já passaram aqui ou como o Carpini, que está acreditando e está aqui. A juventude, ele tem um nome no mercado que muitas vezes a gente não tem aqui, por estar na nossa comunidade, a gente não tem noção. E é por esse esforço, é por esse trabalho, esse algo a mais que todo mundo faz aqui e que a gente encontrou no Carpini também. Esse algo a mais que é pensar no bem do trabalho 24 horas por dia é sair da caixa, não fazer o feijão com arroz, realmente extrapolar. Isso eu acho que a gente está fazendo como clube, o juventude extrapola, o juventude está sempre brigando por cima, ele sofre, a gente sofre, sim, passa por dificuldades, mas a gente volta. A gente está, como torcedor, a gente tem orgulho do nosso passado, dos nossos sofrimentos, de poder ter voltado à Série A. Estamos num momento na Série B, mas brigando por um acesso, a gente não se contenta com pouco. Então acho que isso o Carpini sentiu aqui, essa briga, essa vontade de sempre dar o melhor. Vocês devem ter notado, eu estou cansado neste momento aqui, mas é porque a gente está trabalhando. A gente está 24 horas pensando no clube e acho que foi isso que conquistou ele. Então não é só investimento, não é só dinheiro. essa ideia, essa ideia que a gente tem aqui, que penso eu que foi o que conquistou o nosso comandante aqui. Muito bem, muito bem, presidente. Só complementando, falando um pouco do que é um ano de um clube, um campeonato estadual e um campeonato brasileiro. Então o campeonato estadual não foi, não teve o resultado esperado. Aí você inicia o campeonato brasileiro de uma forma trágica, de seis jogos você vence apenas um jogo então alguma coisa tem que estar de errado. Então você tem que ser cirúrgico na tua decisão. A partir do momento que você faz um diagnóstico do cenário, você tem que agir. Agir. Então podemos até errar por ação. Então foi feito isso, foi construído novamente, foi corrigida a rota. O 2023 ele vai ser concluído da melhor forma possível e o 2024 com certeza será melhor. Então como o William insistiu com relação ao investimento, eu penso que eu tenho um orçamento, aí falando do orçamento disponível que o clube me dá para direcionar o futebol sempre em conjunto com o comitê, com o presidente, com o Paulo, com todos que estão participando. Então a gente tem que ser criativo e inteligente de ter a solução ao menor custo. O futebol é custoso. Nós não temos a quinta maior folha da série B, com certeza tem cinco, seis, sete clubes que investem mais do que o Juventude e talvez não estejam sendo tão competentes como nós nesse momento. Então hoje a Chapecoense foi o jogo de estreia do Thiago, hoje completou a vigésima rodada e o nível de aproveitamento é muito bom. Então ele faz muito bem para o clube e o clube tem feito bem para ele. Então é um encontro de duas partes que têm o mesmo objetivo, que é conquistar resultados, seja na trajetória dele, seja na trajetória do clube. Eu penso que a valorização é justa, porque se você pegar hoje e trazer exemplos dentro da própria série B, tem clubes pagando quatro decisões de quatro treinadores. Acho que tudo que você se planeja, às vezes é melhor você valorizar o que já está dentro do clube, que já conhece as dificuldades e as coisas boas e a gente não potencializa dificuldade, a gente tenta criar soluções para elas. A situação que nós chegamos aqui, você sair de uma cota X da B, praticamente zero da C. A perspectiva de uma cota de B ou de A com a perspectiva de uma liga, quanto custa cada ponto na série B? Então, acho que às vezes uma valorização do profissional que já conhece tudo isso, já está enraizado dentro do clube, sai muito barato do que a gente... Às vezes o barato sai caro, então trocas e trocas e rescisões, então acho que tem que pesar isso também e acho que a diretoria foi muito feliz na escolha, não só pelo fato de ter sido eu, Caio Pini, mas se fosse outro treinador com esse aproveitamento e o esforço que eles estão fazendo para que tenha essa continuidade, eu acho que também eu acredito que esse é o caminho, é tudo bem planejado. Carpini, sobre o jogo já, já é perto, depois de um bom tempo, parabéns também pelo novo acordo, mas sobre o jogo, o Juventude, os últimos três jogos em casa, dois empates e uma derrota, por onde passou esse resultado? Em vários momentos eu vi você na beira do gramado incomodado com algumas situações que se desenvolveram durante a partida, o que deu errado hoje para o Juventude? Gol, de novo, acho que o primeiro tempo fantástico, mais uma vez, criando situações e aí são algumas coisas que fogem do controle do treino em si, aí é o momento do atleta, é a confiança, a tomada de decisão em executar bem uma finalização, acho que com menos de dez minutos o Vargas saiu com uma boa oportunidade de gol, depois teve uma bola do Mandaca por cima, uma bola no travessão do Bosa, uma bola que atravessou a área e o Zé chegou um pouquinho atrasado, então são esses detalhes, isso que a gente precisa melhorar rápido, porque se nós não tivéssemos nada desse volume, desse jogo, dessa organização, eu ficaria muito mais preocupado, a gente sabe onde estão os pontos que nós precisamos evoluir, precisamos, nós sabemos disso, mas como eu falei, valorizar o ponto conquistado e no segundo tempo a gente iniciou bem, um pouco mais moroso, achei que a nossa equipe em alguns momentos ali, principalmente quando a Chape, talvez dos 15, 20 minutos em diante, foi superior, com bolas na trave, com boas intervenções do Léo, que diga-se de passagem, fez uma excelente partida, nem sentimos a ausência do Thiago, então isso prova que o nosso grupo é forte, todos são importantes no processo, e nesse momento nós tivemos alguma dificuldade, e ali nós depois retomamos o controle da partida, a entrada do Jean foi justamente para fortalecer um pouco, fiquei um pouco preocupado, acaba passando algumas situações como nós já vivemos aqui, Vila Nova, Tom Mense, então a gente procurou organizar de novo o nosso jogo para continuar criando as situações e criamos até o final, mais uma bola na trave do Zé, mais duas ou três finalizações do Andrade, do Tite, mais uma bola, acho que foi só da trave do Zé, uma do David, que eu acho que estava longe, eu não vi se ele não conseguiu chegar inteiro para finalizar, mas uma saída boa, enfim, a gente não consegue ser superior ao adversário nos 90 minutos, é um adversário que vem no melhor momento dele na competição, quatro jogos sem perder, o Novo Horizontino, que para mim é uma das equipes mais difíceis que nós enfrentamos aqui, eles ganharam lá no Horizonte 2x0, ganharam do Botafogo, empataram contra o Havaí, em qualquer situação na ressacada é muito difícil se jogar, e contra o Juventude também é muito difícil eles encontraram dificuldade, acho que faltou o gol para a gente poder caminhar de maneira mais tranquila, e isso não é a primeira vez que acontece, então são situações que a gente precisa trabalhar, aprimorar, melhorar e ser um pouco mais decisivo. A gente sabe da boa campanha do Juventude fora de casa, mas dentro de casa são três jogos que não ganham. Professor, o problema é só o ofensivo, e hoje o senhor cria uma alternativa colocando o David da hora como centroavante, a gente sabe que já fez isso em outro clube, é também sobre isso, e uma pergunta para o Júlio, Júlio, sobre o Talieri e também se pode chegar mais um atacante após perder o Fábio. Bom, como eu falei, a gente vem sempre tentando criar alternativas, hoje sem o Nenê, sem o Tiago, criamos uma situação, o Jadson fazendo uma função diferente, sem um cara de contenção, pensando em ter mais a bola, em controlar o jogo, em criar mais volume ofensivo, e acho que principalmente na primeira etapa nós conseguimos bem fazer isso, no segundo tempo em alguns momentos, o David, um dos melhores momentos quando ele surgiu na vitória e foi vendido para o Metalista, ele era nove, um nove de mobilidade que ataca espaço e a intenção era essa, vinha já de um tempo de inatividade, talvez não conseguiu isso com tanta frequência no jogo, mas a gente sabe o que ele pode entregar, assim como o Eric, a gente pede o atacante, referência e artilheiro que é o Rodrigo, o substituto imediato que nós prevíamos que poderia acontecer a saída do Rodrigo foi o Fábio e também aconteceu a saída, então isso tudo são fatores que dificultam o nosso dia a dia e a gente precisa criar alternativas e eu só, a falta desses pontos em casa, é claro que a gente pesa também, nós queríamos vencer diante do nosso torcedor, mas eu friso sempre, a campanha em casa não é ruim, não é ruim, nós estamos a dois jogos sem perder em casa, é isso? Dois jogos sem perder? Dois empates, se a gente vence o próximo são três, são três jogos de invencibilidade e se a gente empate são três jogos sem vencer, é tudo muito próximo, né? Nós temos 23 pontos fora e 20 em casa, onde está ruim? 21 com de novo, de verdade, então assim, está tudo muito equilibrado, acho que o que está destruindo é a campanha fora que está muito boa, então, inverte, batando com o Mirasol, ganhou aqui, então, para mim, eu quero a pontuação que nos garante uma briga pelo acesso, dentro, fora de casa, eu não vou trazer mais esse peso para o meu grupo, a gente já tem muita responsabilidade, isso aí para nós é muito tranquilo, o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência e ele vê que a gente está trabalhando, está se dedicando para o tanto de bola que nós roubamos na parte ofensiva, o tanto que esses caras correram e se faltou alguma coisa hoje, não foi por parte deles, foi por minha parte, eles fizeram o melhor deles, talvez eu possa ter me equivocado em alguma decisão, eu isento eles da responsabilidade, a culpa é minha. Muito bem, reta final da competição, são 12 rodadas, o presidente e o Paulo tiveram presente na CBF nessa semana, até para mostrar que a juventude não quer ser prejudicada e também não vai ser beneficiada. Quando a gente bater lá 63, 64 pontos, ninguém vai querer saber se foi em casa ou foi fora, queremos os 63 pontos, 64 pontos, que eu imagino que seja o índice mínimo para o acesso. com relação ao Tagliari, foi uma negociação de certa forma até rápida, o Carpini conhece o atleta, já tentou contratar em outro momento, o atleta aceitou o desafio de vir para cá, tinha inúmeros clubes de Série B que gostariam de trabalhar com ele, então ele faz a leitura, quem é o treinador, aonde ele vai, tudo isso, e a gente conseguiu contratá-lo. Saiu o Rodrigo, Fábio chegou e não chegou, muito abaixo da expectativa criada pelo Juventude sobre esse jogador, então se foi um erro nosso nós já corrigimos, já foi para a Austrália, para onde ele quiser jogar bola. Aqui ele não abraçou a causa como os outros jogadores do vestiário, por isso que ele acabou indo embora. E veio o Eric, que está trabalhando, tem entregado muito, vai entregar mais ainda, a gente tem certeza, e o Tagliari também, o David foi uma alternativa, que o Carpini utilizou, tem o Vitor, tem o Juan, tem alguns atacantes importantes ali, que podem colaborar com essa campanha nossa. Ok? Tiago, você não costuma lamentar a ausência, sempre fala em criar alternativas, mas a gente sabe que sem o Nenê, ele tem uma representatividade até para o time adversário que vai a campo e vê que tem um problema a menos para se preocupar. Qual é a real situação dele, se ele já vai ficar à disposição, até porque agora são dez dias de preparação para o próximo jogo. E para o Júlio, a primeira etapa foi a renovação do Thiago Carpini, agora facilita também o processo de montagem e preparação do elenco para a próxima temporada ou isso vai depender também da situação do Juventude, se vai jogar uma Série A ou Série B? Claro que o Nenê faz falta em qualquer equipe, ele tem sido decisivo em diversos jogos, é uma referência para nós dentro e fora de campo, uma liderança técnica também. Mas assim, foi constatada uma pequena lesão depois do jogo do Mirassol, ele sentindo um pouquinho menos de dor nos treinos, a gente optou também até para não correr risco no departamento médico e existe ainda a lesão, nós fizemos, repetimos um exame agora véspera do jogo, ele foi o doutor do departamento médico como sempre, agiu muito rápido, com eficiência e se fosse a última rodada, talvez ele próprio se colocou à disposição para ir para um sacrifício, mas faltando ainda mais 12 jogos, eu acho totalmente desnecessário a gente agravar uma lesão e perder ele por três, quatro jogos, uma lesão chata de panturrilha, um atleta já de 42 anos, então a gente tem que levar tudo sem consideração, então com certeza faz falta em qualquer circunstância, mas não preocupa para a continuidade não, acho que para hoje não teria condições de nos ajudar, muito pelo contrário, condições de se prejudicar e nos prejudicarmos com a ausência dele por mais jogos, então acho que a decisão tomada foi a mais certa possível. Tiago, a gente viu no primeiro tempo as coisas acontecendo conforme tu treina, e de conforme aconteceram nos outros jogos, por exemplo, a roubada do Vini, o gol de Mirasol aconteceu de novo, só que caiu no pé esquerdo do Matheus, que é destro, se fosse o Nenê, provavelmente seria o replay do gol, inclusive, e a gente viu você fazendo superioridade pelos lados, roubando a bola e tudo, só que aquela bola fica passando na frente da área e ninguém consegue concluir. O Eric, a gente que gosta do futebol no interior, não sei se você conhece o Glória da Vacaria, o Eric jogava, o Eric Faria jogava no Glória, jogava no Ipiranga, sempre em velocidade, né, Tiago? Ele é um jogador que se consagrou fazendo gol, armando contra-ataque um para um, e muitas vezes saindo do próprio campo de defesa, ele não tem a característica do nove, aquele trombador, finalizador, de ficar dentro da área. Tu sente falta de um atleta com essa característica? Não é criticar o Eric, veja bem, até que tu já elogiou ele algumas vezes, mas tu sente que a característica do Eric não é daquele nove, como era o Rodrigo Rodrigues, por exemplo? Não, é diferente, com certeza, acho que essa é a leitura, e nós não vamos ter o Eric aqui do Ipiranga nem do Glória, porque a gente não baixa a linha e joga em transição, não tem campo para ele correr em transição, a gente joga dentro do campo dos caras, o Eric joga próximo da grande área, ali a poucos metros do gol, então é um sistema de jogo diferente, uma ideia diferente, onde a gente não baixa o time todo para a nossa parte defensiva e joga no erro, como muitos adversários fazem contra nós aqui, de maneira eficiente, talvez essa característica foi que o Eric tenha praticado mais no decorrer da sua carreira, e aí a gente tem que ter a paciência, o cuidado, o carinho de dar informações e ele se adaptando a essa nova maneira. Nós vamos ter em alguns momentos dessa transição, principalmente em alguns jogos fora de casa, mas jogando aqui no Jacone ele vai ter que encontrar os espaços um pouco mais curtos e essa referência que nós sentimos faltas em alguns momentos, passando muitas bolas ali, a gente precisa não só do Eric, a gente trabalha muito essa entrada dos corredores, o lado contrário também para pisar com mais gente na área, e eu acho que isso é um detalhezinho que a gente precisa ajustar. Tem como trazer nove ainda? Até tem, dentro dessa oportunidade que a CBF estabeleceu de jogadores da Série C ou jogadores que estejam sem contrato, mas se trazer um jogador destrenado, ou de repente voltando de lesão, ou de repente fazer uma aposta em algum jogador da Série C, e a gente compartilha muito, até pelo monitoramento, pela inteligência do clube estar sempre ativa, nesse momento os jogadores que estão disponíveis não vão ser superiores aos jogadores que estão aqui. Isso é uma coisa, um consenso entre a direção, entre a comissão, o Thiago participa diretamente sobre tudo isso, e com relação à pergunta do Rinaldi, facilita, o Thiago participou a partir do momento que abriu a janela, as escolhas naquele momento foram todas com a participação ativa dele, nós entendemos o que é o modelo de jogo, a característica do atleta que agrada ao treinador e que vai ser aproveitado. Isso com certeza facilita o planejamento para o próximo ano. Repete, semelhante ao trabalho que a gente fez no outro clube, que concluiu um semestre, iniciou um campeonato estadual e depois, enfim. E até, só complementando em relação ao Talhari, o trabalho do Júlio que agiu rápido, o respaldo da diretoria que a gente estava atento ao mercado, a conversa com o Talhari já tem, faltavam umas quatro rodadas para acabar a Série C e a gente mirou nele. Porque a gente imaginava, por conhecer as características do atleta, que poderia ser o nome. Então, a conversa já vem de um tempo. À medida que aconteceu a eliminação do CSA, a gente já estava com as coisas bem encaminhadas e vencemos algumas concorrências. Pelo menos dois clubes da Série B, acho que não é um caso também citar nomes, mas o Talhari também foi muito, se mostrou muito disposto em estar no Juventude e acreditou no projeto. Então, eu compro a toda a mesma opinião do Júnior, da diretoria, a gente discute isso tudo muito junto, junto com o nosso departamento de análise, todos são muito importantes no processo e a opinião de todas, de todas as pessoas, ela é muito válida para a gente minimizar os erros. No caso, no caso dessa janela que pareceu nova, se vocês lembraram, a gente já tinha lá atrás falado dela, foi meio que esquecida pela imprensa, pelos clubes e o Juventude continuou trabalhando com essa possibilidade da Série C. Em momento nenhum a gente esqueceu e se vocês pegarem entrevistas lá do começo do campeonato ou pré-campeonato, a gente falou que mesmo com a janela fechada, nós iríamos trabalhar com essa possibilidade e a gente acabou tendo um bom retorno por estar sempre atento ao mercado. Esse planejamento que a gente teve lá atrás em que a maioria esqueceu e que pareceu que era uma novidade da CDF aqui, que foi definida antes da competição e que sim, alguns clubes acho que nem se deram conta dela e isso eu acho que é mais um diferencial da juventude. Estar sempre atento e usar todas as oportunidades porque só assim que a gente vai ter sucesso. no detalhe, como a gente ganha jogo no detalhe, que a gente estava conversando ontem, na Série B, está tudo muito igual, os detalhes também têm que ser fora de campo. Então, quis citar, desculpa interromper, mas porque isso aqui é o trabalho de comitê, trabalho de todo o departamento de futebol, trabalho daí também da área administrativa do clube, estar atento essas pequenas linhas aí que tem clube que não está. É Leonardo Michelin, Rádio Metrópia Online também, Jornal Tribuna e Caxias. Tiago, quando você veio para cá até o final do ano, como é que foi essa renovação para mais um ano na tua família? A família aprovou, a família apoia? E a segunda pergunta é importante, a juventude no Campeonato Gaúcho aqui no Campeonato Regional não tem ido bem nas três últimas temporadas, como mudar esse panorama, fazer da juventude e do gauchão um time competitivo já para a segunda etapa na Série A certamente vai subir, já embalado, já com bons entrosamentos, na verdade o Campeonato Gaúcho do ano que vem seria um laboratório para a juventude testar o grupo, testar a equipe que tem para embalar depois lá na frente na Série A. Sim, eu acho que o ano 2024 essa quebra desse tabu e não está fazendo as finais do estadual com o clube da grandeza da juventude no estado começa com esse planejamento que nós começamos agora em setembro, agosto e não em dezembro e janeiro e pensando o ano como um todo. Nós estamos procurando direcionar situações já para continuidade, acho que passava muito para a gente resolver essa situação do comando técnico até para a gente traçar perfil, o característico, o comportamento de elenco para a gente poder entregar para o torcedor um ano melhor, um ano mais competitivo e por que não trabalharmos muito para figurarmos em situações melhores dos anos anteriores no campeonato estadual. Mas isso passa muito por essa reta final, por tudo ainda que vai acontecer. Não despeçar e não desfocar desse momento para nós é o mais importante ainda, é claro que a gente sempre olhando o futuro. Em relação à família é uma dificuldade, isso é uma situação que ela pesa negativamente a distância, todo mundo paga um preço, todo mundo sofre junto, minha esposa está longe, eu está longe dos meus filhos, isso é uma coisa que me faz muita falta. Tendo agora essa continuidade, talvez a gente vai conversar agora internamente em casa para ver qual é o caminho, gostaria de ter todos mais próximos, a gente sabe que tem toda uma logística das crianças, mas é o preço que se paga e é bom que eu tenho uma parceira que me apoia, que me ajuda, que me incentiva, ela sabe dos meus sonhos, da minha dificuldade aqui, da luta que é, então ela segura as pontas lá e a gente sempre que possível procura estar junto, então isso é parceria.